Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal nessa loucura que está, que é mês de abril, com vídeos novos todos os dias. Se prepara mulher, toma! Se você é novo ou nova por aqui, já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreva no canal e sejam muito bem-vindos, junte-se a família aí e vambora, tá bom? Deixa um like se você gostar desse vídeo também e se puder, deixa um comentário que eu vou lá conversar, responder vocês aqui, tá bom? Então, hoje eu trouxe 5 modelinhos de bases no valor de 10 reais pra vocês. Este valor que eu estou falando é o valor que eu paguei em cada uma delas, tá? Eu comprei naquelas lojinhas de shopping, sabe? Lojinhas de shopping que tem aquelas lojinhas de 10 de maquiagem. Então, comprei todas elas. Se elas ainda estão esse preço, não sei dizer. E eu estou trazendo isso pra vocês porque às vezes você não tem condição de comprar uma base mais cara, ou quer só testar mesmo, ou algo do tipo. E sim, tem bases baratinhas que são boas. Na verdade, todas as minhas são baratinhas, mas de 10 reais mesmo, só essas aqui. As bases que eu separei aqui foram essas. Então, vamos testar, né? Vou tirar toda essa produção aqui. E aí a gente vai testar uma por uma. E vocês vão ver como que elas espalham no rosto. E depois eu finalizo o vídeo pra vocês falando qual eu achei melhor, ou então explicando cada uma delas o que que eu achei. Então, gente, voltei aqui com a carinha limpa pra vocês. E a gente vai começar testando esta daqui, da Jasmine, como vocês podem ver. A minha é a cor 5. Ela abre assim, mas eu vou abrir ela por aqui pra poder... Pra vocês verem bem a textura, sabe? A textura dela é bem gostosinha, mas ela é grossa, vocês conseguem ver? Ela não é muito fininha, não. Eu nem me lembro de usar essa base, acredita? Acho que eu nem gravei resenha dela. Peguei uma esponjinha que já está úmida. Tá suja, mas tá limpa, entendeu? E aí eu vou espalhar aqui com vocês, pra gente ver se ela é fácil de espalhar, como que funciona. O que eu gostei até agora nela, é porque ela tem uma sensação boa, sabe? Não tem aquela sensação de reboco. Ela realmente dá um acabamento bem natural, como fala aqui. E aqui tá falando de efeito natural, cobertura uniforme. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas consigo ver o fundo da minha pele, tá vendo? Deixa eu tentar mostrar melhor. Ó, tá vendo? Não é aquela cobertura assim que você vê... Nossa, reboco! Super natural. Já sabemos que o efeito natural, ela deixa. Olha, construí uma camada e ainda assim, você fica com aquela sensação de que não tá com nada na pele. O que é muito legal. Porém, um ponto é que parece que a gente passa muito e parece que não passou muito. Então, essa base aqui, gente, eu indico ela pra você usar durante o dia mesmo, né? Pra ter um acabamento mais natural. Aqui, ó, peguei um papelzinho, cienico mesmo. Nessa parte aqui, geralmente, é a que mais sai. Que é no cantinho aqui do nariz. Parece que nada. Transferiu muito pouquinho aqui no cantinho do nariz, ó, tá vendo aqui? Mas é porque ainda tá molhada. Próximo. Aqui, peguei essa daqui da Max Love. Como vocês podem ver, dá pra ver que ela é um pouquinho mais escura, já que é a minha pele, né? Eu vou aplicar direto aqui pra eu poder mostrar pra vocês a textura. Essa daqui, ela já é bem mais grossa. Já percebe aqui, né? Essa daqui tem mais cobertura que a outra. E é mais escura. Ela é bem cremosinha mesmo. Ela seca até rapidinho. Vamos ver se dá pra construir camada com ela. Eu tenho a sensação que você vai passando e quando você vai voltando com a esponjinha, ela vai manchando. Eu não sei se dá pra perceber aí, mas eu tive essa sensação. Nossa, ela é bem escura daqui. Ó, passa aqui. Mesma coisa da outra. Quando ela seca, parece que seca meio. Sabe quando você passa a mão assim e parece que não tem muita coisa? Só que você tem uma sensação que ela é um pouco mais pesada que a outra. Só que ela é uma pesada que, tipo assim, que não é tão reboco, sabe? Se tratando de textura, eu gostei mais da textura da outra. Você se sente ainda mais confortável. Próximo. Vamos pra essa próxima aqui, que é da Max Love também. E ela é a Oil Free 102, a cor dessa daqui. Secagem rápida, alta cobertura. Pra vocês verem. Espalhar com o dedo aqui, pra vocês verem a textura. Textura de reboco, hein? Essa aqui já dá pra perceber que é aquela típica base reboco, né, gente? Se vocês quiserem fazer, tipo assim, aquela maquiagem, assim, topzera, é com essa daqui. Gente, essa daqui já é diferente. Você já sente, assim, alguma coisa na pele. Isso eu falo também porque eu já usei ela, né, outras vezes. E você tem sempre essa sensação, assim, de que, ó, tá com base. Ela chega a dar uma esticada, assim, na pele, sabe? Eu não sei explicar. Mas, peraí que ela tá secando ainda. Dessas que eu passei até agora, ela é mais difícil de espalhar. Geralmente, bases de alta cobertura costumam transferir um pouquinho mais. Então, vamos ver aqui. Vou adicionar que já tá mais seco. Olha, se tratando de teste de papel, não sai, não. A única questão nossa mesmo que a gente tá enfrentando todos os dias é a questão da máscara, né? Então, aí já é mais complicado. Porque se apertar aqui e ficar mexendo, ela vai sair. Não tem jeito. Próximo. Limpei o rosto aqui mais uma vez, gente. E a próxima são essas daqui, ó. A texturinha dela, gente, é mais complicadinha da gente passar. É pra ser mais fácil, mas acaba que não é. Então, aqui, ó. Ela é desse jeito, tá vendo? E essa daqui é a mais clara, porque a outra é um pouquinho mais escura. Vou aplicar aqui, ó. Vou pegar o outro ladinho aqui, dar a esponjinha. Essa daqui já é mais complicado pra aplicar com esponja. Com o pincel, essa daqui se sai um pouco melhor. Ela não espalha direito, tá vendo? Peguei um pincel aqui pra gente ver o que que vira. Ela é meio seca, sabe? É complicado. É... O certo dela é espalhar com o pincel mesmo. Ah, viu? É bom estar com a pele bem hidratada. Passar um primer hidratante certinho antes, porque ela fica bem sequinha. Nossa, mas é uma textura assim que quando passa é bem gostosinha, sabe? Não vou passar no rosto todo, porque eu tinha comprado essa base, mas pra usar como contorno e tal. Por isso que essa daqui é da minha cor, mas a outra é um pouquinho mais escura. Mas aqui, gente... Nem dá pra ver o fundinho da pele direito, então assim, a textura dela é realmente muito boa. Eu nunca tinha usado ela no rosto todo. Teste do papelzinho... Ai, tá meio molhado ainda, gente. Não tava 100% seca, não. Nossa, olhando... Olha aqui, super transferiu, mas acho que é porque tá molhado ainda. Peraí, deixa eu virar o outro lado que tá limpinho. Vamos ser justas também, né? Porque as outras eu esperei secar. Mas parece que o aspecto de molhado não para. Tem que selar com pó, eu acho. Ela realmente transfere mais que a outra mesmo. Se você apertar forte assim, ó... Sai é tudo. Vamos pra última base. Meu rosto não aguenta mais tanto algodão e lencinho e lavar e nada, tá? Vamos pra última, mas não menos importante, gente. Essa base aqui, ela é da Miss Larry. Só tem o restinho dela, gente, porque eu gostei bastante. Quando eu usava ela, só que já tem um tempinho que ela tá aqui parada. Não tá vencida, graças a Deus. Ela é a número 5, essa daqui também. Base líquida mate, hidratante, não oleosa, alta cobertura. Acho que tem um restinho aqui, mas ela é de pump, assim. Eu amo bases assim, que é só... Eu vou passar aqui, pegar com o fundinho dela mesmo. Passar direto na pele, assim mesmo, porque já tá só o restinho, sabe? Vou passar um lado com o pincel e o outro com a esponjinha. Aproveitar que eu tô com o pincel aqui e vamos espalhar, né? Eu gostava muito dela, gente. Eu usava ela muito, assim, no dia a dia, sabe? Também. Ela é bem molhadinha, sabe? A textura dela já é bem liquidazinha. O acabamento fica melhor com a esponjinha. Então deixa eu... Essa daqui, ela fica bem naturalzinha também, tá vendo? Ó. E sobre textura, ela é a mais líquida delas. Ela não tampa muito a minha olheira, sabe? Aqui fala que ela é alta cobertura, mas eu não considero ela uma base alta cobertura, não. A não ser que você vai construindo camadas, passando devagar, esperando secar, porque ela demora a secar, gente. Ela é bem liquidazinha. E aí, ó, fica... Tem que esperar um pouco. Pegar o lencinho. Esse lado aqui tá mais seco, já que eu passei só uma camada. Sem transferência. Só que se eu passar, acho que direto aqui, agora vai transferir, porque tá molhada. Quer ver? É, aqui é o que eu disse. Deixa eu arrumar essa carinha e voltar só pra finalizar com vocês, tá? Então, gente, voltei aqui com todas essas bases. De acordo com o que você viu aí, qual que você preferiu? Você gosta mais de um acabamento natural ou de um acabamento mais pesado? De uma pele mais, né, leve ou mediana, assim. Todas elas são diferentes, né, no caso. Essa daqui, eu gostava muito antes, mas eu percebi que agora eu não gosto tanto. Ela é bem liquidazinha, você passa, ela é até fria, sabe, mais geladinha. E eu não acho que ela é alta cobertura, não. Então, assim, eu não usaria mais dela, né. Apesar que pelo preço, ela é excelente pra usar no dia a dia, tranquila. Agora, se eu for assim, pra falar que é alta cobertura, aí não, entendeu? Essa daqui, ela é bem grossa, mas ela fica com aquela sensação de pesado, sabe? Então, se você quer uma base bem grossa, reboco mesmo, essa daqui é muito boa, tá? E ela nem fala se é alta cobertura ou nada, mas ela é bem grossinha. Essa daqui foi a que eu achei com a textura melhor, sabe? A textura dela é muito boa, muito boa mesmo. Ela deixa o efeito natural, como fala, cobertura uniforme. Você, assim, você passa, mas você consegue ver o fundo da sua pele. Agora que eu não tô de base, tá? Só arrumei o olho mesmo, porque a gente põe máscara, né, então nem compensa. Mas não tô com nada na pele. Mas, assim, se eu passasse ela, ela ficaria pouca coisa a mais, sabe? Então, eu achei ela muito legal. A base Stick, esse modelo aqui. Se você gosta de uma base mais sequinha, ou só quer fazer em alguns lugares e tal, ela é muito boa. Ela espalha muito bem com o pincel. Com a esponjinha, não, tá? E essa daqui da Max Love, ela realmente é alta cobertura. E ela deixa um acabamento muito bom. Então, pra pele mais pesada e que fica com aspecto melhor na pele, minha preferida é essa. E aí, agora, pra retoques, alguma coisa assim, coisas mais básicas, essa daqui, Stick. E agora, pro dia a dia normal, essa daqui. Ou seja, eu tenho três preferidas. Fico com essa, essa daqui não. Mas me conta aqui que eu quero saber se você já usou alguma dessas bases aqui. Quero saber se tem alguma que você gostou mais, se é aí onde você mora, se você já viu algum lugar que tem aí pra vender. E se é esse preço também, né? Porque os preços sempre vão atualizando, né? Então, pode ser que você nem encontre por esse valor mais. Mas é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu teste alguma separadamente, ou que eu faça algum comparativo só de duas, assim, ou de alguma outra marca, né? Porque eu tenho Mari Maria, Tracta, Diversa, Vizela, Maybelline. Então, tipo, tem várias outras marcas ali que se vocês quiserem, eu posso fazer pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem vídeo novamente, tá bom? Não percam. Um beijo e até o próximo vídeo.